A CIDADE NO BRASIL Qual foi, o que é que motivou o senhor a escrever esse livro? O que é que foi, houve algum estupim, houve algum... O que é que ebuliu aí dentro para poder colocar toda essa história aqui? Olha, o que me motivou a escrever esse livro foi o seguinte Na época de 60, na década de 70 O Brasil, infelizmente, sofreu um pacto de organizações terroristas Que se formaram e que tinham como principal objetivo Tomado do poder implantar aqui no país Uma ditadura marxista, leninista, do tipo cubano Isso já é provado, embora muitos neguem Mas a própria esquerda hoje reconhece isso como um fato verdadeiro E isso começou em 1961 Ainda no governo democrático do Jânio Quadros Em 61, já eles estavam mandando pessoas para o exterior Para Cuba, para China, para a Rússia Onde faziam curso de guerrilha Então o país foi surpreendido com isso A gente não sabia o que estava acontecendo E eu, era major Tinha acabado com o Estado Maior Tinha sido transferido para São Paulo E São Paulo era o auge, era o centro Ali é que estava... Ocorria mais as bombas, atentados, assassinatos Eles já haviam jogado uma bomba no quartel-general do segundo exército Estava lá... Foi aquele caminhão que entrou O caminhão que entrou Morreu o soldado Marcosel Filho, estassalhado Por sorte, não houve um desastre maior Porque o caminhão bateu num poste E ficou lá de fora E a bomba não explodiu dentro do quartel Uma coisa, um relato, só me interrompendo Um relato que eu fiquei impressionado que eu vi no livro É que eles tiveram a cara de pau de dizer Que tinham colocado um cartaz na frente do caminhão Que não tem bomba Atenção, explosivos, afaste-se Ora, de noite, um caminhão entrando Ia dar tempo, isso aí é ridículo, né? Mas bom, então o que que aconteceu? Eu fui chamado com o major naquela época Pra comandar um órgão que estava sendo criado E esse órgão foi criado também no Rio de Janeiro Foi criado em Porto Alegre Foi criado em Curitiba Em Recife Chamava-se destacamento de operações e de informações Do DOI Do DOI Bom, e lá nós tínhamos Eu comandava cerca de 400 homens E a maioria era da Polícia Militar Do Estado de São Paulo A direção era do Exército E eu era o comandante Então nós entramos em combate com essa gente Nós tivemos Mas tivemos sorte porque no Brasil todo Que se combateu Morreram de ambos os lados 500 pessoas Na Argentina, que houve a mesma coisa Foram 30 mil mortos No Uruguai, pequenininho 4 mil E por assim que foi Mas no Brasil Eu acho que nós tivemos muita sorte E só sobre a maneira que nós conduzimos O combate A maneira adequada Como fomos levando De modo que chegamos a isso Então eu comandei esses homens que estavam lá E o que me revoltou É que quando a gente derrotou esse pessoal Nós estendemos a mão pra eles Veio a Anistia Peda em cima disso E vocês retornam pro Brasil Aqueles que fugiram e tudo E vamos continuar Essa época foi a época do que? João Figueiredo? Foi a época do Figueiredo Só que eles Eu lembro que eu não sei quem que passou a falar Foi não A Anistia Geral e Restrita Essa frase Exatamente Essa foi a bandeira dos próprios militares Que a esquerda parece que usou Como se fosse uma proposta dela Anistia Geral e Total e Restrita A exigência foi deles Foi né Então eles Essa amplidão toda Foi uma exigência Praticamente provocação deles Valeu? E quando eles voltaram Pastor Do exterior Que vieram Aí nós Nos recolhemos E cumprindo a lei da Anistia O exército As forças armadas Ficando quietas Budas Caladas Mas Eles começaram a contar Essa história A moda deles E eles foram muito inteligentes E foram colocando Formando Os formadores de opinião Eram todos formados por eles Porque eles foram ocupando vagas Nas universidades No jornalismo No jornalismo Só uma pergunta então Toda a literatura da escola E toda a informação ali no escolar Foram feita por eles Foram feita por eles Essa dessa O Brasil Olha Os professores nossos Houve agora Recentemente Uma pesquisa Que eu estava vendo Os nossos professores 82% deles São admiradores Do Che Guevara E eles 30% são Do Luiz Inácio Lula Da Silva Do presidente Porque eles acham Que o presidente É de direito Imagina a senhora Como é que estão Os nossos formadores De opinião O que eles tem na cabeça Isso é até uma pesquisa Recente agora Agora Feito recentemente Então Eles estão formando A cabeça Da nossa juventude Fazendo uma lavagem cerebral Com fatos Que não são verdadeiros Então Eu resolvi Escrever Esse livro E vou Não Vou contar a história Como foi Como eu vi Como eu vivi Como é que foi a resposta Das pessoas Nesse livro Olha Graças a Deus Tem sido muito boa Olha Aqui Aqui em Aqui em Brasília A noite do lançamento Do livro Aqui em Brasília Eu não me lembro mais Não me recordo Mas eu acho que foram Mais de 300 ou 400 Pessoas Você vê Não foi lá No Rio de Janeiro Eu já Estava na quarta edição São 12 mil exemplares Quem lê Um livro Um livro No Brasil Que lê pouco Em pouco tempo Já está na terceira Quarta edição E sabe Outra coisa Isso tem Eu tenho Que dizer Para o senhor Também o seguinte Apesar Do boicote Da mídia Que o jornalista Não vê Na parte Dos jornais Que tratam De livros Não vê Uma palavra Respeita esse livro A verdade Continua se focada Não vê E ele esteve Em terceiro lugar Em venda No Brasil Terceiro livro Mais vendido No Brasil Teve várias Semanas E não tocava Em nada Uma vez Um jornal Do Rio de Janeiro Deu uma notinha Pequenininha Que estava em terceira Que eu descobri E a mídia Sufocou Não deixa As livrarias Se recusavam A vender Poucas livrarias Aceitam vender O livro Então é muito É com muito Sacrifício Que a gente faz Chegar nas pessoas Porque eles não querem Que assim Que deixem Mesmo assim Mesmo assim Já vou Para a quinta edição Agora Se Deus quiser Então a opinião Pública do Brasil Foi manipulada Eu sim Acredito que sim Infelizmente sim General General Azevedo O que é que foi viver Naquela época? Ora Naquela época Eu estava saindo Da Academia Militar Das Agulhas Negras Eu fiz parte Do contingente Que praticamente Se interpôs Entre tropas Que vinham Do Rio de Janeiro Em direção a São Paulo E as que de São Paulo A Embarrar Então foi uma Uma fase muito bonita Porque o Meu comandante Comandante da Academia Médici Ele Praticamente Deu oportunidade A nós Cadetes A tomarem Um partido Entendeu? E foi muito importante Alguns Não sabem bem Da história Acham Realmente Não é verdade Nós entramos Armados Equipados Preparados Para Barrar As tropas Que vim Do Rio de Janeiro Então essa foi a minha participação inicial Entendeu? E a partir E a partir daí Servir Várias atividades O que se fala O que se fala muito É quando hoje A gente lê alguma coisa Quando a imprensa A mídia E as pessoas falam assim No período da ditadura militar Mas quando a gente começa a ver Foi uma Contra-revolução Porque o que estava sendo feito Na época Era uma revolução comunista Eu acho que Esse papel Foi meio trocado Quer dizer O que vocês Na época Fizeram Foi barrar Uma revolução Com certeza Porque dos relatos Que eu vi A proposta Era matar Ou seja O poder A qualquer custo Porque mataram Muitos militares Não teve Alguns ataques Deuses? Teve O objetivo deles Se Tomassem o poder Naquela ocasião E isso Está escrito Nos livros De Jacobo Gorelli Que é um grande Escritor que eles têm Que publicou Um livro Que está na Código